Música Não tem a ver com a forma que foi durante muitos anos Olha o Botafogo tentando o Rodrigo Thyssen Olha o chute É, na série C Olha o chute Rapaz, quase acerta no ângulo O Evandro, que jogada bonita Que jogada bonita Não chega Morre na praia Tentativa feita Seu mau goleiro Pipico, voltou Recuperou Meneca, Meneca Saiu mal e depois pegou Que jogada Quanta emoção no coração do torcedor do Bugri Meneca Lançamento feito Gilton Linha de fundo Crasamento rasteiro Olha o toque Na trave Na trave Não sai o gol do Bugri Mais uma vez A torcida empurra Incentiva O Neneca Tá Tá demais Tá Que sorte do Neneca Repare só Eu achei que ele ia cruzar pelo alto Ele botou o rasteirinho E o toquezinho na chuteira Gostou Olha a equipe do Botafogo A chegada na esquerda Diogo Campos Jogada perigosa O cruzamento de frente O giro Daniel O giro com Danilo A passagem pela esquerda Lá vai o Pituca Lá vai o Pituca Na área Chegou tirando o Ferreira A sobra de bola Lá vai o Alemão Bom lançamento da esquerda O Diogo pode ser o primeiro Pra fora Pra fora Pra fora E não sai E não sai Uma vitória Dele Ele já sabe o que tem que fazer Que é dito durante os treinamentos Lá vai Serginho Aperta Aperta Foi na mão não Não foi na mão Queria pênalti ali Queria pênalti A bola acabou saindo A Botafogo Serginho não reclama de que Serginho Aperta